Acabei de acordar E aí? Já estou com roupa de academia Porque a gente ia fazer uma caminhada E já estou prontinha Vou só fazer O meu skincare básico Com os produtinhos que eu trouxe E é isso E aí? 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 Eu quero economizar no almoço E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Tchau, tchau. 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 Agora a gente vai pra uma praiazinha. Já estou toda pronta com minha bolsinha e tudo. E então vamos embora. Ó, o lindão já está aqui esperando a gente. As mulheres da vida dele. Comprei esse chapéuzinho aqui, maravilhoso. Perfeito pra esse momento. E agora estou dando uma caminhadinha aqui na praia. Tchau. 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 Nossos pratos chegaram e ainda ganhamos um brigadeirinho rosa, bem feminina, amei. Qual é a review do seu cafezinho? Eu acho que esse café tem que ser tomado como ele é preparado. Eu taquei dois sachos cheios de açúcar mascavo e aí juntou com a Nutella que tinha com suco e doce. Aí não vai escorrer de grave. Mas aí eu tomei. E eu sei o que é que tem a melhorar, o que é que ta bom. Mas você tem que falar a sua opinião. Vou traduzir. Ele achou super aguado porque ele ta com matra no cappuccino do rei do mato. Aí ele vem tomando esse cappuccino italiano que é a forma mais singela do cappuccino. Real e horrível. Aí pronto. Acabou. Essa que foi a tradução do sorriso amarelo. É, no pireminho pintava sem palavras. Achei aí o que tava, tipo. Entendi. É isso aí, a review. Tô na rei achou ela aqui. E aí eu peguei umas blusinhas só, mas tipo, só pra ver mesmo. Tem umas coisas bonitas. Em promoção ainda. Tô dando uma bela olhada. Mas nada é mais. O papai acabou de comprar uma caneta e a mamãe já tinha comprado uma caneta. Tá, deixa isso aí que eu aprendi. A mamãe pegou a saída. Não sabe se pagou de cima da merda, gente. Não pagou. Não pagou. Mas deixa até assim, não demora pra cair. Não. Não pagou. Não pagou. Então... Pagamento em dinheiro. Até para pagar com prazer. Estranho. Mas... Ela comprou um açaí. E eu ganhei um cartão para a cara. E eu vou ver se eu troco com o Wade. Por alguns pokémons fofinhos. Como é que você pula isso? Não. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto